Tenho-lhe agora que em Malagás estiveram reunidos mais de 70 investigadores para procurarem soluções de combate à inatividade física das crianças, uma conferência naturalmente relacionada com o desenvolvimento motor infantil. Caminham em busca de soluções para promover e estimular o desenvolvimento motor das crianças. É muito curioso ver como as coisas, os problemas e os erros também das sociedades se repetem em todas as partes do mundo e como todos nós comungamos no fundo da mesma preocupação e por isso mesmo estamos a começarmos a juntar, nós já fazíamos isso de alguma maneira, mas agora daqui para a frente com muita mais força e com muita mais relevância vamos poder juntar esforços no sentido de tentar decifrar a melhor forma, digamos assim, que a sociedade tem de poder intervir. e de mudar isto que tem acontecido ultimamente, que é uma grande doença da inatividade da nossa sociedade. Com as novas tecnologias nas mãos das crianças e uma vida mais sedentária que leva até à obesidade, as soluções passam também pela mudança de mentalidades. Não podemos separar as coisas e achar que vamos pôr as crianças a ter muitas horas de matemática para aprender muito bem matemática. Está errado, há muitas intervenções a nível motor que obviamente como está tudo interligado resultam bem. E tentar um bocadinho mudar os envolvimentos, mudar as mentalidades, perceber que é importante as crianças experimentarem, se calhar treparem as aves, andarem com os joelhos esfolados e que as mães, eu sei que são mães e que às vezes é uma coisa complicada e que a gente os quer proteger, mas tem de haver um certo equilíbrio. E hoje em dia às vezes parece que caímos nos extremos um bocadinho complicados. Obviamente que quando as crianças estão no smartphone, ou estão no computador, ou estão na televisão, ou também quando estão a ler, estão a fazer alguma coisa, estão a fazer alguma coisa no domínio cognitivo, no domínio da motivação, no domínio que lhes interessa, mas de facto não estão a fazer nada em termos de movimento. A questão não é a existência desses aparelhos, porque sempre existiram esse tipo de situações. A questão é tudo o resto, ou seja, não é possível haver uma única razão que explique isto. É verdade que hoje em dia nós temos cada vez crianças que estão mais sozinhas, digamos assim, nas suas casas, porque têm cada vez menos irmãos também, porque também têm cada vez menos parceiros para brincar, porque também cada vez menos têm tempo livre para brincar, não é? Porque a brincadeira é uma das palavras que mais tem sido tratada nestes dois dias e vai continuar a ser, porque nós podemos querer muitas coisas para que as crianças aprendam, mas nada faz as crianças aprender como brincando. Esta terceira edição, de conferências que juntou mais de 70 especialistas de todo o mundo, aconteceu pela primeira vez em Portugal, mas concretamente em Malgaço, depois de ter passado por França e pelos Estados Unidos, e para o ano vai de correr em Itália. Obrigada. Obrigada.